Lançamento do Adidas A de Zero Adios Pro 3, e eu tô aqui! Os humilhados foram exaltados, acompanhem com a gente como que vai ser experimentar esse tênis, correr um teste de 3km com ele, e ainda vou contar pra vocês as minhas primeiras impressões, depois vai ter vídeo completo sobre o tênis, mas acompanhem com a gente, vai ficar muito bacana! E aí, você ficou meu peito? Ou não, né? Beleza? Mais rápido que eu, né? Mais rápido que você nada, meu! Aqui nesse painel aqui, a ideia é registrar o tempo que você pretende fazer os seus 3km. Eu fui daqui, ó! Um baita desafio pra mim! Vocês acham que eu vou conseguir fazer 3km em 15 minutos? Pessoal aqui colocando, ó! 3km em 11 minutos, 10 e 20, 11, 11 minutos, 9 minutos, 10 minutos... A realidade bate na porta aqui, ó! 15 minutos! Vamos ver se eu me desafio ou não, se eu bato o meu recorde! Kit retirado aqui, ó! Vamos ver o que tem nesse kit aqui! Espera aí! Vamos ver o que tem nesse kit aqui, ó! Mochilinha da Adidas! Camiseta! Camisetinha bonita! Short! Short da Adidas! Meia da Adidas! Número de peito! Número de peito! E um tênis! O Adios Pro 3! Vem no meu kit! É isso! Então vamos trocar, porque a corrida já é agora, hein! Agora sim, todo trocado, ó! A visitinha, número de peito... Até o tênis, ó! Será que eu vou honrar esse tênis da Adidas aqui? Nossa corrida de 3km hoje, eu vou explicar como é que vai funcionar aqui! A corrida de hoje consiste num teste de 3km Vão ter 8 baterias divididas por pace E o pace mais rápido é de 3km por km E o mais lento é de 4,30km por km Basicamente o cara vai se desafiar hoje Tentar fazer os seus melhores 3km da vida Os meus melhores 3km da vida ficarão em torno de 15 minutos Então eu coloquei no painel 15 minutos do meu tempo Vamos ver se eu consigo chegar até lá? Detalhe! A cada quilômetro tem um pórtico Se você não passar no pórtico, no pace que você se predispôs a fazer O pórtico apaga e você tá fora! É isso mesmo! Tá fora! É uma corrida contra o relógio, contra o tempo Então vamos mostrar como é que vai ser e tentar correr E no final vocês vão ver qual foi o resultado da minha corridinha A bateria 1 já largou O cronômetro ali já tá com 1 minuto e 30 Já estão correndo por aí já E a bateria 1 A expectativa é que eles terminem os 3km de 9 minutos e 10 até 9 minutos e 15 Se eles não conseguirem isso, o pórtico vai apagando e eles vão ficando no escuro A minha bateria é a segunda bateria mais modesta Tá em torno de 12 minutos e alguma coisa Até 16 minutos e alguma coisa você pode terminar sem o seu pórtico apagar Aí são os primeiros colocados da bateria 1 Eles passaram no primeiro quilômetro para 2,54 E a galera falando que eles estão segurando o ritmo O primeiro colocado chegando Tá chegando, ó Abaixo de 9 minutos 8 minutos e 45 8 e 45, mano Isso é louco, velho Olha os caras, tudo abaixo de 9 minutos, ó Olha isso, mano Isso é louco Como é que eu brinco nisso aí, meu? Agora é minha vez Vocês estão vendo agora Vai largar Não é... Não é pelotão isso aqui Que é bateria Porque ninguém vai conseguir vir no meu ente, Matheus É, vou deixar pra trás no escuro Vamos lá 5... 4... 3... 2... 1... 4... Vai gol Corre, espera Espera, espera Eu tô pra trás Não tem ninguém atrás de mim Arrumei um companheiro pra mim, ó Vamos lá que tem que passar dentro do pórtico apagar, né? 5 e 30. Ó, a gente tá 4 e 40 e o pessoal disparou, meu. Você é louco. Vou parar de falar se eu não vou ter fôlego. Até já. Primeiro pórtico aceso. Emissão 1 completa. Só falta mais dois. A prova que eu sou o último. A moto atrás, ó. Difícil acompanhar esse pessoal, mano. Segundo pórtico. Eu não sou o último. Mas não tenho mais alma. Parabéns. Valeu, Marcelo. Marcelo concluindo também sua prova. Olha ele aí. Olha ele aí. Parabéns. 14 minutos e 13. Não apagou o pórtico. Ele deu abaixo de 14, hein? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vim aqui no carro pra falar pra vocês do encerramento, porque lá tava muito barulho, ainda tá rolando uma baladinha lá, sonzeira, então preferi falar com vocês num lugar mais calmo. Bom, primeiras impressões, primeiro treininho de 3K com velocidade, realmente a Adidas acertou bastante nesse tênis aqui, eu gostei muito. É um tênis relativamente confortável pra um tênis de performance, ele é muito responsivo, a espuma dele não é tão macia quanto eu esperava, mas correndo com ela eu gostei bastante. No final ali, eu vou fazer mais uns dois testes com esse tênis e vou gravar um vídeo de review com ele, mas a intenção hoje era mais mostrar pra vocês como que era fazer um teste de 3K, a dificuldade que é envolvida nisso e como que ia ser o evento de lançamento da Adidas aqui em São Paulo. Foi bom? Vocês curtiram o vídeo? Se curtiram já deixa o joinha aqui também, se não tiver inscrito já se inscreve no canal, depois ativa o sininho pra receber todos os novos vídeos que a gente posta por aqui, beleza? Um abraço pra quem chegou até aqui, até o próximo vídeo, tchau!